Fala aí, galerinha do canal, beleza? Bem-vindo, gente, para mais um vídeo. Vambora lá, rapaziada. Antes da gente começar o vídeo, tá? Eu vou pedindo para você virar aí a câmera do seu celular, puxa a barrinha para cima, já verifica se a sua inscrição está ativa, beleza? Se você quiser participar do meu grupo de WhatsApp particular, a gente tem a aba aí do Seja Membro, lá você vai estar encontrando o link para a gente estar conversando em particular. Antes de começar o vídeo, tomando um cafezinho, e vambora lá, galera, para o vídeo não ficar muito grande. Botei o treme-terra aqui, né? É o horário que eu tenho para gravar, uma hora da manhã, cordei o garoto, só para poder aparecer para vocês. Sigo mantendo, né? Aquela arrumação lá, o galinho de árvore, ele está adorando, tá? Mas vambora lá. Como eu falei no título do vídeo, né? Como a gente está fornecendo, beleza? A vitamina E, de forma segura, beleza? De uma forma que você não vai te trazer problemas de forma natural. Acredito que você tenha vindo, né, achando que eu ia falar disso aqui, né? Está até vazio, ó. Aqui foi um passarinho que eu tratei há muito tempo atrás, e depois eu precisei suplementar ele com o glicopano. Foi um baiano que estava doente, lembra, galera? Então, o baiano foi de presente para um amigo. Saiu daqui super bem, não saiu cantando, tá, galera? Saiu, mandei para ele enxugando muda. Então, o rapaz queria ter um pássaro, me acompanhava no canal, perguntou se eu poderia doar alguma coisa para ele, até por conta dos filhos, e o baiano foi. Então, beleza, galera. Vamos lá. Rapaziada, vocês viram que todo esse período, né, de muda de pernas, eu falei para a rapaziada focar ali, sempre focar nas sementes, focar bastante no trato, tratar todos os dias, como se fosse levar para um torneio, sempre deixar bem tratado o colheiro, e focar muito na semente de milito, né? Por que que, naquela questão, eu sempre botei essa ênfase, né? Sirva o milito, sirva o milito, porque o milito, ele é muito rico em ferro, cálcio e aminoácidos, tá? Isso é muito bom para o período de muda de pernas. Pagem sul-verde. Também, sempre foquei ali para você estar fornecendo direto, tá? Porque é uma semente que eles gostam bastante, e é uma semente que dá bastante energia para o colheiro. Eu não sei se a câmera deve estar longe, né? A rapaziada ficou preocupada, né? Ah, mas o colheiro... Ah, Adriano, dizem que o milito engorda. Então, vocês estão vendo aí o treme-terra, Tá vendo, ó? Quanto tempo comendo milito. Vocês estão vendo aí, ó. Pássaro saudável, tá? Então, vamos para o que interessa lá, rapaziada. É, o que que nós vamos começar agora? É... Estamos indo para julho, tá? Estamos indo para julho, beleza? E como eu sempre tento facilitar a criação da galera que está começando agora, tá? Tentando tirar um pouco, né, dessa linha da medicação, É... Eu vou apresentar aqui, ó... São... Na verdade, eu vou falar de três sementes. Eu consegui arrumar duas hoje, tá? Uma delas ainda eu não consegui encontrar por não ser o legítimo, tá? Então, amanhã eu vou dar mais uma corredinha na parte da manhã para ver se eu encontro ela. Então, vamos lá. Três fatores, tá? Três tipos de alimentos ricos em vitamina E, tá? Para você estar fornecendo já agora, é... No começo de julho, tá? Ou já a partir de agora, junho, beleza? É... Eu não gosto, tá? De falar aqui sobre medicação. Por quê? A sintetização da medicação, ela pode ser positiva ou negativa. Então, por isso que eu sempre recorro à forma natural, que é também a forma mais barata, tá bom? Com muito pouco aí, você consegue fazer com que seu pássaro, com que seu colheiro consuma, tá? Vitamina E, o suficiente para enxergar bem já ali por julho, agosto, tá? Para ele já estar chegando muito bem. Rapaziada, deve estar estranhando, né? A treme em terra está caladinha. É porque está de madrugada, tá, rapaziada? É uma hora da manhã agora. Eu botei... Eu acabei enchendo a paciência do coitado. Por quê? É para mostrar que eu mantei a montagem, né? Dos galhinhos. Então, é... Vamos lá, rapaziada. Você vai variar bastante sementeiras na gaiola, tá? Ah, Adriano, eu não tenho... Ah, pelo menos deu bom dia para vocês. Adriano, eu não tenho variações de sementes na minha região. Mas, normalmente, é o pendão verde, né? É o pendão verde, sempre verde. O... O miã. O miã também é fácil de você encontrar. Então, você vai alterando com o que você tiver, tá, rapaziada? Porque tudo que é semente, a partir de braquiara, tá? A braquiara tem mais de 90 espécies, beleza? Então, tudo que você vê de semente aí, seja arroz, miã, coloião, sempre verde, coça-bico, é tudo braquiara, beleza? Então, esse já é o primeiro fator, tá, de fornecimento de enriquecimento de vitamina E natural na sua água. Junto a isso, vou mostrar aqui para vocês, tá? Esse daqui, essa semente que eu vou mostrar, normalmente você encontra ali em pouquinhas quantidades nas misturas, tá? Então, você vai... Essa semente você pode fornecer, tá? Como eu coloquei aqui na gaiola. Não dá para vocês enxergarem muito bem, porque está longe, tá? Mas ela está desse lado aqui. Você pode fornecer um pouco mais ela. Deixa eu apresentar aqui para vocês. É o painço preto, tá, rapaziada? O painço preto, ele é altamente rico em vitamina E, beleza? Então, ao invés de você ficar gastando dinheiro com o Suprema Vita E, com a vitrinha E, você compra ali, ó, 100 gramas de painço, tá? Aqui tem 100 gramas, tá, gente? Vai durar muito tempo isso aqui. Isso aqui eu vou descartar ela antes de acabar, tá? Você pode utilizar ela todos os dias, tá? Pode manter na gaiola ali, tendo aquele prazo de passou ali 2, 3 dias, joga fora e enche de novo, tá, rapaziada? É, isso aqui é um custo muito baixo, tá? É, não vale a pena ficar economizando, não. Passou ali 2 dias, você já descarta, coloca mais um pouquinho, beleza? Então, a primeira semente é o painço preto, tá? Eu já sei o que vai acontecer, tá, porque eu trabalho com o painço preto há anos. Então, muitos colheiros, tá, muito, ó, como o treme-terra. O treme-terra comeu bastante, eu não sei como é que foi o mistério, tá, porque eu coloquei hoje de manhã. O treme-terra já tá com fundo cheio de pedacinho de painço preto, o mistério tá lá dentro. Porque não vou tirar ela, porque o gaiola longo já serviu, né, muito grande pra ficar mexendo. Então, alguns colheiros, é, acabam não pegando o painço verde, tá? Desculpa, não acabam pegando o painço preto com facilidade. E o que que você vai fazer, tá, pra ele pegar com facilidade? Você vai mesclar com o painço verde. Então, você mexa ali, porra, a proporção, meio a meio, tá? Se você botar 50 gramas de painço verde, você coloca 50 gramas de painço preto. Mas antes de misturar, testa, coloca na gaiola, vê se o seu passarinho vai comer, tá? Alguns pássaros realmente não tomem, por quê? Ela é mais rígida, tá? O painço preto é uma das sementes mais rígidas da família dos painços, beleza, galera? Mas, ela é altamente rica em vitamina E, beleza? Então, nós temos a sementeira, o painço preto. E você também vai trabalhar, começar a trabalhar agora, tá? Você vai começar a trabalhar agora com o painço salmão. Beleza, galera? É o painço salmão, que todo mundo conhece, tá? Não vou botar a marca aqui, porque ninguém tá me patrocinando, então não preciso mostrar a marca. Então, vocês estão vendo, ó, é o painço salmão. Vocês conseguem encontrar aí, Mercado Livre, Casa de Rações, tá? O painço salmão, você vai trabalhar ele de que forma? Você não vai deixar todos os dias. Você vai escolher um dia da semana. Por ela ser uma semente quente, tá? E ela também é riquíssima em vitamina E, você vai manter ela como um exemplo. Ah, eu vou passear, vou fazer aqueles passeios nos finais de semana. Aí você já começa a servir na sexta-feira, beleza? Então, você serve na sexta, enche uma unha, tá? Uma unhazinha, um porta-vitaminas desse, pra passar só o final de semana. Depois você retira. Não deixe a semana inteira, porque muito consumo do painço salmão, ele causa um pouco de diarreia, tá? Ele faz uma fé. Ele faz a fé oleosa. Quando você utiliza ele demais, tá? Mas se você utilizar dessa forma que eu estou falando, você escolhe um dia da semana, coloca a unha, beleza? Deixa um, dois dias na gaiola, depois você retira. Não forneça a semana inteira, porque senão você vai ter dor de cabeça com essa semente. Ela é muito boa, tá? Porém, não pode exceder com ela. A outra semente que eu não consegui encontrar é o painço português legítimo, tá? Eu não consegui encontrar. O painço português legítimo, ele como é, ele costuma vir num saquinho, tá? Um lado do saquinho é plástico e o outro lado é pano, tá bom? Aquele é o painço português legítimo. O painço português legítimo, eles comem demais, tá? Então você vai colocando, você pode colocar no dia, colocou hoje de manhã, no dia seguinte. O que sobrar, você pode retirar. E se sobrar, tá? Colocando uma unha, ele come essa unha inteira, tá? O painço português, ele também é muito rico em vitamina E, tá? Ele é uma semente muito quente, ele também é rico em fibras, tá? É uma semente com muita fibra. Então, painço português, você vai deixar um dia inteiro na gaiola e vai retirar no dia seguinte. Uma unha, eles vão comer inteiro, tá? O painço português legítimo, eu nunca vi nenhum coleiro recusar. Todos eles sempre comeram super bem. Uma coisa, painço salmão. Nem todos os coleiros também comem o painço salmão, tá? Se você for servir, mescla ele numa proporção pequena, né? Porque você tem que mesclar muita coisa. Uma proporção de, vamos lá, porta-vitamina desse como esse, que é metade de um ovo, né? Parecido com ovo cortado. Você joga um desse de painço salmão e um desse de mileto. Mistura, tá? Mistura bem. Que aí, nessa confusão aí, ele pega. Vou tirar minha gatinha daqui. Foi isso que espantou ele. Foi essa aí. Então, nessa proporção ele vai pegar, tá? Um porta-vitamina de cada, você mistura tudo. Coloca na gaiola, tá? Isso se ele não pegar, beleza? Então, rapaziada. O vídeo é esse, tá? Já acabei falando um pouco, né? Já fui muito longe no vídeo. O vídeo tá chegando a 14 minutos. Quero agradecer a todos que chegaram até aqui, tá? Se você assistiu o vídeo todo, comente aqui embaixo. Eu assisti o vídeo até o final, beleza? Rapaziada, muito obrigado a todos que estão se inscrevendo, tá? Ao pessoal que tá chegando agora. Se tiver alguma ideia, tá? Alguma coisa que você acha que dá pra melhorar. Ó, eu já fiz assim, não foi legal. Pode comentar, tá? Não tem problema nenhum quanto a esses comentários, tá? A gente pode ir debatendo. Então, deixe sua mensagem, tá? Se você gostou ou não gostou do vídeo, já deixa o seu like ou o seu dislike. Se você gostou e tá chegando agora, já se inscreva no canal, beleza? É uma outra coisa. Pra rapaziada que tá chegando agora, na descrição desse vídeo aqui, tá? Logo na descrição aqui embaixo, eu vou tá colocar o link da alimentação principal que eu forneço, tá? E vocês não vão retirar nada daquilo, tá, gente? Vai manter o minuto, vai manter toda aquela alimentação, tá? Aí você só vai incluir. O painso preto, normalmente, ele já vem nas misturas, tá? Só que a gente vai aumentar a quantidade de fornecimento. Então, você pode fornecer um porta-vitaminas, tá? E o painso preto, você pode deixar a semana toda na gaiola, tá? O painso salmão, você pode deixar pelo menos um final de semana só. Ou seja, coloca na sexta, domingo você retira. Painso português legítimo, um dia na gaiola, tá? Coloca num dia, retira o porta-vitaminas no outro, beleza? Então, gente, forte abraço, até o próximo vídeo e tchau!